O Mauro Roberto Lopes, direto lá de Brasília, está dizendo Menino, o seu discurso inicial, você dizia que com a transição para a SAF em cinco anos vislumbrava o Galo como o melhor time da América do Sul a ponto de encarar os times da Europa. Você continua achando isso? Continuo e esse é o nosso projeto. O que eu sempre disse e quero dizer é que a gente quer transformar o atleta em uma potência mundial. E o Brasil tem que ter potência mundial no futebol porque senão não vai ser aquele futebol que eu falo que vai valer. Então essa reformulação toda que o futebol brasileiro tem vendo eu acredito que o Brasil vai ter três, quatro times que vão ser potências mundiais. Você pega por que a Espanha tem Real Madrid e Barcelona e o Brasil não pode ter três, quatro times? Acho que pode sim. Sei lá quantos. Três, quatro, cinco. A gente quer que o Atlético seja uma delas. Eu acho que o Atlético hoje, ele é reconhecido. Quando você vê os próprios comentários esportivos que falam dos favoritos dos campeonatos, o Atlético está sempre ali. Ele não era. Quando o Atlético foi jogado, ele é respeitado. Aquele palpite dos analistas sempre bota o Atlético ali como um dos favoritos. Então acho que o Atlético tem que ser respeitado. Então o nosso plano, sim, é que o futebol brasileiro venha a crescer muito. Eu acredito muito nisso. Que a gente possa, o futebol brasileiro possa segurar e que o Atlético venha a ser a potência mundial nos próximos cinco anos. Esse é o nosso projeto e acredito que vai dar certo. Feito disso, nós temos que trabalhar para isso. Temos todas as condições de fazer isso acontecer.